Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e olha só o super carrão aqui do jogo Carros rebaixados online. Galera, também já, eu vou fazer um vídeo, depois desse vídeo aqui Vou fazer um vídeo do jogo mais legal de todos, que é o jogo do GTA, galera. Mais um GTA dos Stickmin, né galera? Stickmin, só que ele é brasileiro, galera. Vocês acreditam? Galera, só pode gente brasileira no meu vídeo, senão não vai ganhar novos vídeos Galera, o vídeo nunca vai bugando aqui, às vezes, só que... É, né galera? Complica, né? Demais eu gravando esse vídeo todo totalmente aqui Pra fazer os nossos próximos amigos aqui no nosso canal, né galera? Quem gosta... Quem acha que a gente devia fazer um... Que eu e a Nicole deviam jogar o Carros rebaixados online De novo, deixe o like e se inscreva no canal Que aí eu vou fazer ela... Jogar o jogo do carro rebaixado e eu vou deixar ela tunar o carrão dela, galera Gente... Galera, olha só... Olha só essa racha aqui, esse... Que esse Camaro tunado tá dando, galera Eita, derrapou aqui, gente Galera, esse aqui é um jogo massa do Camaro aqui, que eu acabei de... De tunar no jogo aqui Só que, galera... Às vezes, dá errado quando você tá tentando fazer umas manobras radicais Aí, às vezes, você bate, né galera? Só que, no caso, você baixa a desonada, dá pra você... Não dá pra fazer cavalinho de pau, não, galera Mas seria legal se dá, assim Mas, galera... Eita, gente... Eita, tô descontrolado, gente Tô descontrolado Galera... O carrinho ali... Eu não tô descontrolado, não Eu só tô brincando, galera, mas... Na verdade, gente, eu já tô aqui no canal pra fazer mais outros vídeos Aqui sempre eu vou trazer... É, né, galera? Quase todo dia vai ter vídeo novo, mas, às vezes... Se eu demorar pra fazer... Se eu demorar demais pra fazer os vídeos É porque a memória tá gasta, viu, galera? Então... Mas deu certo pra gravar aqui com a memória gasta, né, galera? Dessa vez, sim, mas da próxima eu não sabia, né, galera? Aqui tá as casas, né, galera? Eu nem sabia que existiam essas casas aqui... Nesse jogo... E, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau!